Olá, antes da previsão do tempo eu tenho um recado para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta, compartilhe. Também não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A chegada de uma frente fria associada a um ciclone, essa tropical, espalhou chuvas por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e também Paraná. Esses estados passavam por um longo período de estiagem. Em Cuiabá, depois de 81 dias sem chuva significativa, choveu 42 milímetros na cidade. E podemos ver que gradativamente a chuva volta a ser mais frequente e espalhada pelo Brasil Central. Mas ao mesmo tempo que essa chuva é necessária, produtores de algodão, principalmente em Primavera do Leste, estão acelerando a finalização da colheita nas lavouras para minimizar perdas e manter a qualidade das fibras. E ao longo desta sexta-feira, a chuva continua na região norte do país, principalmente em Rondônia e também no Amazonas. Também tem chuva contemporais em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Além do Sul e Triângulo Mineiro. No Paraná, a chuva fica restrita apenas na faixa norte do estado. Já entre o Rio Grande do Sul e metade sul do Paraná, tempo firme com avanço de uma massa de ar frio e seca. E por conta do avanço dessa massa de ar, as temperaturas despencam na região. A previsão de geadas nas áreas de Planalto de Santa Catarina e também do Paraná. Por outro lado, o Nordeste não deve registrar chuva. E por conta desse tempo mais seco, as queimadas podem se espalhar pelos biomas da Caatinga e Mata Atlântica que estão presentes na região. Olhando para os próximos dias, percebemos que entre os dias 13 e 19 de setembro, a chuva retorna contemporais aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e áreas do sul e leste do Paraná. No sudeste e centro-oeste, as previsões mais estendidas indicam que a chuva mais intensa acontece apenas no início de outubro, viu? Isso significa que o atraso na safra 21-22 não será tão grande quanto o observado em 2020. Essa é a primeira boa notícia para a segunda safra de milho 2022, embora ainda falte muito tempo para sua instalação. Chegou a hora de você no Agroclima. A previsão de hoje vai para a Várzea da Palma, no norte de Minas Gerais. Quem quer saber como fica o tempo é o Antônio Pedro. Obrigada pela sua participação, Antônio. Por aí, não tem previsão de chuva nos próximos dias e hoje a mínima fica em 19 e a máxima em 34 graus. Essa outra previsão vai também para Minas Gerais, para Regina Brandão de Felisburgo. Olha só, Regina, por aí o tempo firme também deve predominar nos próximos quatro dias. Hoje a máxima não passa dos 32 graus e apenas na segunda-feira ela tem uma leve queda, ficando em 29 graus. Quem também quer saber como fica o tempo é o Sidney Aparecido, de reserva no Paraná. Obrigada pela participação também, Sidney. Por aí, não tem chuva prevista também nos próximos quatro dias e hoje a máxima não passa dos 23 graus. E você, também quer saber como fica o tempo aí na sua cidade? Então envie mensagem para o número 67992647810. Fico aqui no aguardo, hein? Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau.